DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 Hoje eu vou dançar porró, até o dia amanhecer Agarradinho do salão, pegue uma morena e bote em minha mão Hoje eu vou dançar porró, até o dia amanhecer Agarradinho do salão, pegue uma morena e bote em minha mão Você me fascina, com seu olhar, olhar, olhar E é você que eu amo, sem me amar Mas é você que me faz feliz, vem me criticando demais Você e eu, em seu coração, mais doido, maluco a paixão Mas é você que me faz feliz, vem me criticando demais Você e eu, em seu coração, mais doido, maluco a paixão Hoje eu vou dançar porró, até o dia amanhecer Agarradinho do salão, pegue uma morena e bote em minha mão Hoje eu vou dançar porró, até o dia amanhecer Agarradinho do salão, pegue uma morena e bote em minha mão Você me fascina, com seu olhar, olhar, olhar E é você que eu amo, sem me amar Mas é você que me faz feliz, vem me criticando demais Você e eu, em seu coração, mais doido, maluco a paixão Mas é você que me faz feliz, vem me criticando demais Você e eu, em seu coração, mais doido, maluco a paixão Vem, meu bem Vem, meu bem Quero te dar carinho, te dar muitos beijinhos, e poder te amar Meu amor, vem ser meu cobertor, vou te dar o meu calor, com você quero ficar Você foi embora e queria o meu coração, o que que eu faço agora pra sair da solidão Preciso de carinho, te peço pra voltar, eu não aguento mais, essa dor vai me matar Vem, meu bem, quero te dar carinho, te dar muitos beijinhos, e poder te amar Meu amor, vem ser meu cobertor, vou te dar o meu calor, com você quero ficar Vem, meu bem, quero te dar carinho, te dar muitos beijinhos, e poder te amar Meu amor, vem ser meu cobertor, vou te dar o meu calor, com você quero ficar Você foi embora e queria o meu coração, o que que eu faço agora pra sair da solidão Preciso de carinho, eu não aguento mais, essa dor vai me matar Vem, meu bem, quero te dar carinho, te dar muitos beijinhos, e poder te amar Meu amor, vem ser meu cobertor, vou te dar o meu calor, com você quero ficar Vem, meu bem, quero te dar o meu calor, com você quero ficar Vem, meu bem, quero te dar o meu calor, com você quero ficar Jogou o fim de semana e vou enlouquecer Por assegura a perna e diz que vou parar de beber Mas a galera me chama, o que é que eu posso fazer? Eu tô em casa sossegado e a moçada me chama pra sair Olha, me dá uma vontade maluca de me divertir Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu prometo que segunda eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda vez nem vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Pega o fim de semana e vou enlouquecer Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda vez nem vou parar de beber Vou parar de beber, eu vou parar de beber Pega o fim de semana e vou enlouquecer Eu tô em casa sossegado e a moçada me chama pra sair Olha, me dá uma vontade maluca de me divertir Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu prometo que segunda eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda vez nem vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Pega o fim de semana e vou enlouquecer Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda vez nem vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Pega o fim de semana e vou enlouquecer Tô lá na barra naquela geração Com a cantinha na maior geração Atira a onda pedindo pra me ligar O som do carro e o garçom vem me falar Tô lá na barra naquela geração Com a cantinha na maior geração Atira a onda pedindo pra me ligar O som do carro e o garçom vem me falar Não pode tocar, não pode tocar Aqui é só e tudo, só não toca Olha que deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar a pisadinha pra tua pede Eu disse deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar a mulherada vai gostar Eu disse deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar a pisadinha pra tua pede Eu disse deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar a mulherada vai gostar Eu disse abre, abre, abre toda a bala Abre, abre, deixa eu só de bala Abre, abre, abre toda a bala Abre, abre, deixa eu só de bala Olha que deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar a pisadinha pra tua pede Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a mulherada vai gostar Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a pisar em a praça tá Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a mulherada vai gostar Vamos embora de dentro ao livro, gravando tudo ao vivo Tô lá na farra, naquela geração, com a cantinha na maior azaração Tá tirando a onda, pedindo pra me ligar, o som do carro e o cação vem me falar Tô lá na farra, naquela geração, com a cantinha na maior azaração Tá tirando a onda, pedindo pra me ligar, o som do carro e o cação vem me falar Olha, não pode tocar, pode tocar, a mulherada vai gostar Pode tocar, pode tocar, a mulherada vai gostar Olha aqui, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a pisar em a praça tá Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a mulherada vai gostar Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, a pisar em a praça tá Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, a mulherada vai gostar Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, a pisar em a praça tá Eu disse, deixa eu atar, deixa eu atar, deixa eu atar, a mulherada vai gostar Vamos embora, Paulinho! E gitar que tá ao vivo! Bora mexer, bora mexer! Seu cachorro, seu sapato, uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 seu cachorro, seu safado Uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 falou pra mim que não tinha ninguém Pra descobrir que você tem outro alguém Seu cachorro, seu safado Uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 me apaixonei, me entreguei a você Uma luz de amor que hoje é me perceber Eu me louvi demais, pensei que amou Mais uma vez, meu coração se encamou Seu cachorro, seu safado Uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 seu cachorro, seu safado Uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 uau Uau, 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 mentiroso, descarado Uau, 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 uau Vamos embora, D. Pauline Vamos embora, D. Pauline Vamos embora, D. Pauline Olha que eu sou um traqueador, sou um namorador Eu chego no forró, eu me canto só Eu sou de mim, tô sempre acompanhado Eu cheio de gatinha, tenho mulher pra todo lado Olha que eu sou um traqueador, sou um namorador Eu chego no forró, eu me canto só Eu sou de mim, tô sempre acompanhado Eu cheio de gatinha, tenho mulher pra todo lado Mas quando eu começo a dançar Olha que elas ficam loucas 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 Elas ficam loucas, elas ficam loucas Ei, olha aqui, ei gatinha, vem dançar minha pisadinha Ei gatinha, vem dançar minha pisadinha Ei gatinha, vem dançar minha pisadinha Vem dançar minha pisadinha com o som da guitarrinha Eu disse, ei gatinha, vem dançar minha pisadinha Olha gatinha, vem dançar minha pisadinha Ei gatinha, vem dançar minha pisadinha Vem dançar minha pisadinha com o som da guitarrinha Bora mexer, bora mexer Olha que eu sou um pecador, sou um namorador, eu chego no bar, eu no carro só Eu não sou de ninguém, tô sempre acompanhado, tô cheio de gatinha, tem mulher pra todo lado Olha que eu sou um pecador, sou um namorador, eu cheio de gatinha, eu no carro só Eu não sou de ninguém, tô sempre acompanhado, e a gatinha me chama pra todo lado E quando eu começo a dançar Olha que elas ficam loucas 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 Ei, gatinha, vem dançar minha pitadinha Olha a gatinha, vem dançar minha pitadinha Ei, gatinha, vem dançar minha pitadinha Vem dançar minha pitadinha com o sol da guitarrinha Ei, gatinha, vem dançar minha pitadinha Olha a gatinha, vem dançar minha pitadinha Ei, gatinha, vem dançar minha pitadinha Vem dançar minha pitadinha com o sol da guitarrinha E é o sucesso digitais ao vivo Eu fico triste, alegre Você bebeu, eu fico triste Eu fico triste, alegre Você bebeu, eu fico triste Eu fico alegre Vou ligar pra ele e você E tô sozinha, eu sou só no de você É um sucesso, não é a solução Eu fico papá, eu tiro a solidão Vou ligar pra ele e você E tô sozinha, eu sou só no de você É um sucesso, não é a solução Eu fico papá, eu tiro a solidão A felicidade, como um copo de camisa Você deixa pra julgar, ela fica no caminho Vou chorar, você é frio, você é feliz por quê? Eu fico triste, alegre Você bebeu, eu fico triste Você bebeu, eu fico alegre Eu fico alegre Vou ligar pra ele e você E tô sozinha, eu sou só no de você É um sucesso, não é a solução Eu fico papá, eu tiro a solidão Vou ligar pra ele e você E tô sozinha, eu sou só no de você É um sucesso, não é a solução Eu fico papá, eu tiro a solidão A felicidade, como um copo de camisa Você deixa pra julgar, ela fica no caminho Vou chorar, vou sofrer, ser feliz por quê? Só tem sentido, eu fico triste Alegre, você bebeu, eu fico triste É melhor, eu fico alegre Você bebeu, eu fico triste Alegre, você bebeu, eu fico triste É melhor, eu fico alegre Alegre, você bebeu, eu fico triste É melhor, eu fico alegre Simbora, Paulinho! Esse acessante que a gente faz ao vivo! Vem dançar! Bora mexer! Pra que dizer que é o fim? Você sabe que não acabou Se arruma pra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E esse pensamento Se entrega, fingindo É bom mostrar aquele que dá prazer Se liga, obede Doutora que eu consigo perder Se entrega, fingindo É bom mostrar aquele que dá prazer Desculpa, piota Que você é amostra, tratado pra você E aí, e aí, e aí, e aí Vamos, Simbora, Paulinho! Pra que dizer que é o fim? Você sabe que não acabou Se arruma pra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E esse pensamento Se entrega, fingindo É bom mostrar aquele que dá prazer Se liga, obede Se liga, obede Se liga, já consigo perder Se entrega, fingindo É bom mostrar aquele que dá prazer E ouça, escuta E você é amostra, tratando pra você Vem dançar Vem dançar Digitando ao vivo